Tá bom, meu irmão, meu irmão, minha mãe vai pegar fogo na minha mão Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal do Carras Vídeo, tá? Deixa eu falar com vocês, umas menininhas aí gostam de andar de carro conversivo, que tem tanto Eu não ligo pra esse trem não, o carro só tem que vir, matar e vá, poço Deixa eu falar que você não precisa ser uma moto muito grande não, posso ser a 25, defender dois tempos Me ajudar a empurrar, que tem tudo, moça, eu gosto demais Então rapaziada, pra quem não me conhece, sou a Carla Vitória, começando mais um vídeozão no canal aí Hoje, eu e minha amiga, cola pra cá amigos, tá? Toda acanhada aí, pô Beleza Hoje a vai tá me ajudando aí, mano, ligar a motorizada aí, ó Pra quem tá com saudade dos conteúdos de motorizada aí Lembra, isso aqui não é peruca, não, isso aqui é meu cabelo, que meu cabelo cresceu, entendeu? Depois de muito tempo que eu fiquei sem gravar conteúdo demais, acabei até que cresceu Vou tá tentando ligar a motorizada aí, tá ligado? Já deixa nos comentários aí, ó Se vocês acham que ela vai ligar, porque depois de um mês sem ligar Se ela ligar, essa busca é até boa de mamãe Tenho certeza que ela vai ligar, já deixa nos comentários o que você tá achando Fazer uma oração nela aí, né? Mas antes, se você não for inscrito no canal, mano Já se inscreva aí, que gostaria de aprender E deixa aquele like maroto pra nós Faltarão esse like pra nós aí Demorou e me acabei tentando na boca A gente vai nos empurrar e ver a ver ela A gasolina tá fechada A gasolina tá fechada? Vem, 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 vem Olha, mano, o que é isso? Você tá pegando e me tirando Ah, não, é, vai lá Não, então empurra aí agora Vai, vai, empurra e toma de chuva Nossa, o que é isso? Essa bike não é porque você quer não dar ligado Ai, ninguém empurra Tem que descer o morro lá, bu Nú 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 Olha, sabe quem tá pegando aí sua bicicleta? É quase boa É, deu só um tibum Pega, as gasolina que tem O que é que pegou com sua bicicleta? É o carburador, né Fecha e abre ele Não é mesmo, né? Deixa eu tirar meu cabelo aqui, né Artificial, porque a água coçou mesmo Então guarda aí Tá dando não, bia? Sabe o que eu falei? Vai deixar o meu rapaz que não vai pegar, ó Ele vai voltar chegando Ele vai voltar de medo Não, ele vai subir aquilo aí, é tudo Ah, vai dar ainda a gasolina aqui, velho Só levantou? Já quase ligou? Então, vai, empurra um, só a última vez aí A última vez, velho Só morro aqui, viado Só o seu descendo Morro, viado Larga ele, você é preguiçoso Ah, vai que não vai ligar, não, velho Só o pé com a cor, a gente sobe o outro Vai, do jeito que quem quer ligar, não liga mesmo, não, hein Vai, eu sou preto, mas eu não sou escravo, não Sai, bicicleta, sai Caralho Nossa, cansei, mixo Você tá doido Mó, Zé, vai ter que pegar, não, viado Será que que deve ser? Hã? Ei, breu Será que que deve ser que ela vai contar pegando, viado? Viado, você tem que subir e descer de novo até ela ligar Não, viado Você vai lá, só vez agora de roxo Não, vou lá não, filho Ô, eu sou preto, mas eu não sou escravo, não Não, viado, ela vai ter que pegar, não, você sabe por quê? Você tem parado demais, viado Não, caralho, o tempo que ela ficou parado, ela tá fazendo meu coração ficar acelerado Pô Pô, perdi a paciência, sem bravo Será que eu tô pensando aqui? Tava empurrando essa bicicleta aqui, amor, ele só que acha que eu vou fazer? Chamar alguém pra desmontar esse motor, ver o que que pega Arrumar ele Tem um motor de 100 cilindadas lá da bicicletária 24 Ele só tem que trocar só o... Negocinho de mureagem, tá ligado? O que que eu tô pensando em fazer, mano? Será que a bicicletária 24, minha? Motor igual esse aqui Só tem que trocar só o... Não vai chamar o negócio lá? Não, o eixo de mureagem, né? Deixa a bikezinha funcionando, tá ligado? Já junto aí, os seus caras, nós já faz umas rampas, tá ligado? Pula com a rampa na bicicleta e faz um desafio cabuloso, o que que você acha? Sei, a ideia é de louco, senhor O que que vocês acham? Deixem nos comentários aí Nós vai lá e nós achamos um corguinho também Nós arrumamos a rampa e vamos... É, eu deixo só pra vocês Vou deixar pra vocês aí, ó Na takezinha aí, ó Confere o neguinho pulando o corgo Cinco e então, botar o neguinho é você pular no corguinho lá embaixo Ajuda aqui, ajuda aqui, me ajuda Achou aí, ó Olha aí, meu telefone, meu telefone vocês viram aí mano neguinho por lá não corre esse vídeo deu bom pra caralho já deu um milhão e tanto de visualização e fraga não vai gravar um zap casa vai eu vou pegar igual falei pra vocês aí mano tem um motor na hora que eu deixei lá em casa eu vou mostrar pra vocês o motor lá se tem que trocar o eixo de embreagem dele o motor já tá tipo usadaço mesmo e esse motor aqui mano literalmente não sei com ele o que que pega mano você quer duzentos reais nela pra você parar de sofrer você tá falando com ela eu vim no mundo pra te ajudar não mano não quer que você me ajude tô querendo escamar ela mano olha a mente do chassi da menina a roda tá sai daí rapaz atrás tá ligado e a da frente como é que tá ó ela tá tortura aí que eu vou fazer mas acho que vou fazer isso tá ligado que eu tô com outro projetinho ali com a bike top ele para tá montando aí eu vou pegar o motor da bike velha que é sem cilindrado também vou fazer um desafio que ela se quiser que eu gravo os vídeos vão desafio com motorizado e com os caras tudo eu neguebo vitinho os caras tudo mano deixa nos comentários aí demorou que eu falei mano vai que tá toda torta já e outra o escabinho tá mandando mais dois motor para mim aliás um já teve já fraca mano mas esse outro aí que ele tá mandando para mim mano é cento e pouca cilindrada mano tem que ver que motor top que projetão que eu vou fazer aí mano tô pensando em gravar uns vídeozão com que esse motor que vai tá mandando para mim aí e eu vou ver se eu mando pra vocês lá no instagram no precinho para vocês demorou mas primeiro vou curtir a bike primeiro papo e tá achando que ele é mecânico né o que que tá pegando o que que será deve ser tá achando que é o pneu que você acha tá achando que ele é um é a outra o que é a banana uma coisa que tá tá tanto é toda a gente tem que que arrumar essa bicicleta eu vou montar o desenbrado a tristeza minha vai de novo quase pegou vai lá, vai de novo não, não vou lá não o que a gente tem que fazer na bicicleta? Fala pro pessoal lá moral, fazer macumba, fazer alguma coisa que é estranha oh, laiável não neguinho, não, 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 não não, para viado para viado, isso não é brincadeira não viado, as ideias mano oh, vai começou a passar que a gente não tá querendo pôr fogo, oh para, 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 não, isso é brava só tem uma bicicleta pega mano, pega o trem você tá fazendo a maior graça com a bicicleta aí ó, não, isso é sacanagem não, pô, não tem que fazer isso aí não para pegar fogo na bicicleta mano para viado, o fogo tá vindo pra bicicleta se pegar fogo minha mãe que eu vou apelar para viado não, isso é uma mulher tá vindo tá vindo barra pra você oh minha amostralizador tem só isso aqui? tá bom nenhum não minha mãe vai pegar fogo na minha mão ó viado, finalizador tem fogo viado pode 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 apaga viado, apaga viado para viado, a bike viado as graças viado, tá pegando fogo na bike mano já apaga viado você é bravo é bravo viado é bravo viado é bravo viado você é molequice viado posso ficar fogo na minha bike viado isso é bravo mora esse cara é moleque é de ideia viado pô fogo na minha bike viado oi de noite você tá fudido com meu rapaz seu cargo de novo é uma viada viu sacanagem viado é uma viada mas já não estava querendo pegar ainda faz aqui que a bicicleta não pega nunca mais ela não pega mais non? Ah, não pega, mas a bicicleta pegou fogo, jogou a areia, vai ter que desmontar tudo, acabar com o vídeo, acabou o vídeo Aí, banca pra vocês verem o motorzão aí, mano Esse motor aqui é daquela hora 24 minhas Aí o que eu tô pensando, mano? Tô pensando em colocar o eixo de embreagem nele, esse motor aqui Aí pra gravar uns conteúdos bacanas pra vocês aí, pra dar um entretenimento bom aí E tá montando aquela bicicleta que a bicicleta pra vocês verem aí, mano, bicicleta já tá toda empenada Antes que muita gente falar, tá estragando a bicicleta à toa, que não sei o que, é que a bicicleta já tá toda estragada já Tô com as outras bicicleta aqui, fraga, mano, vou mostrar muito bem pra vocês, porque não dá muito spoiler Com as bicicleta pra estar mandando pra vocês aí no precinho, umas outras aí 0800 É isso daí, se vocês apoiam aí, esse projetinho que eu tô fazendo aí, ó Montando esse motorzinho aqui, na bicicleta lá gravando os vídeos onde o desafio Deixa muito seu like, deixa nos comentários, Carlos, traz os vídeos onde o desafio Se tiver muito comentário aí, vou já trazendo pra vocês Demorou, rapaziada? Então eu vou finalizando o videozão por aqui Se você gostou, mano, nem que desse os zueiros, cara, pô, suco, tá na minha bike Fazem graça Deixa muito seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Demorou? Então tamo junto Valeu, néz e fui! Tchau, tchau